Oi, olá, olá! Gente, achei uma lojinha aqui dentro do shopping da Juta com moda juvenil de 10 a 14, é isso? Olha, que gracinha! Os vestidinhos, conjuntinhos, macaquinho, macacão ó, o de borboletinha ali, ele tá R$ 22,00 no atacado, atacado três peças do mesmo modelo vende varejo, aumenta bem pouquinho, tá? Esse conjuntinho aqui no atacado, ele sai R$ 18,00 aí todos eles aqui vai ter do 10 ao 14? Sim, né? E ela tem modelinhos também de R$ 15,00 O vestidinho aqui, esse daqui, é um dos mais caros, assim, que seria R$ 22,00, né? Mesmo assim, muito baratinho Um vestidinho tão fofo E aqui, tem liso também dele, né? Liso também E a sainha, tá quanto essa de borboletinha? 13 13, olha, tem uma etiquetinha dourada 10, 12, 14, 13 reais Deixa eu mostrar as vestidinhas daqui É o sem manga, né? É Ó, conjunto Resulto Obrigado. Obrigado.